Olá pessoal, eu sou o Silvano Artes e hoje eu vou mostrar para vocês aqui a como fazer uma ligação com um número privado Sabe aquele momento chato que você recebe uma ligação com um número confidencial? Seja por ser ligação de uma empresa, telemarketing ou então um amigo chato O fato que é realmente irritante de atender uma ligação não sabendo quem é que está do outro lado Mas no entanto, você pode precisar usar esse truque em alguma situação Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como vocês fazerem essa opção, beleza? Então, vamos lá Primeiramente vocês vão em configurações, né? São dois métodos que eu vou ensinar, tem o primeiro método que vai utilizar configurações E tem o segundo método que vai utilizar o próprio discador Bom, mas o primeiro método, a gente vai aqui em configurações e a gente vai em configurações de chamada E aqui em configurações de chamada, você seleciona o chip que você quiser realmente fazer essas configurações Ou com tal número Então, eu vou selecionar o chip Selecionando o chip aqui, a gente vai clicar em configurações adicionais Em configurações adicionais, se aparecer o ID do chamador A gente vai clicar aqui A gente vai clicar no ID do chamador E a gente vai clicar aqui em ocultar número Mas, em muitas ocasiões, esse ID do chamador A gente não pode modificar Seja por ordem da operadora ou outra configuração do aparelho Que não permite você mudar o ID do chamador Mas, se caso você não conseguir mudar Tem um outro truque muito bacana Na hora de você for fazer uma ligação Do tipo Quando você quiser, porventura, fazer um dia ligar para uma central de telemarketing É só você digitar Jogo da velha 31 Jogo da velha Mais o número que você deseja Se for uma ligação Isso daqui Se for uma ligação local Se caso você for fazer uma ligação Por exemplo, a longa distância Você simplesmente vai colocar asterisco Jogo da velha 31 Jogo da velha Mais o zero E mais o código da operadora Código da cidade E o número do telefone Beleza? Bom, então Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu gostei embaixo Compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber E também se inscreva no canal E faça o vídeo, beleza? Até a próxima E muito obrigado Tchau